Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo aí pro canal aí Aqui é o Alex Vamos fazer mais um jogo hoje do modo história Continuação no vídeo anterior Como vai aparecer pra vocês aí na sugestão A descrição acima Vamos fazer a continuação do modo história Agora com a parte do Sasuke e Naruto Acompanha aí o modo história aí Valeu, obrigado, acompanha País do Fogo Aldeia Oculta da Folha Aqui vive Um garoto que sonha em se tornar o líder da aldeia O Hokage Seu nome é Naruto Uzomagi Em seu corpo dormia A raposa de nove caudas A besta que havia atacado a aldeia Mas com sua grande força de vontade Ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento Contudo Em breve o mundo ninja Enfrentaria grandes problemas Uma organização conhecida como Akatsuki Estava em busca das nove bestas Incluindo a nove caudas E declarou guerra contra o mundo ninja Atiçando as prazas de um grande conflito E quando elas se acenderam As chamas continuaram a queimar Mas Naruto Uzumaki continuava seguindo em frente Tendo forjado novos laços Ele mantinha o olhar fixo no futuro Soltando um poderoso rugido O rugido cresceu e se espalhou E como se fossem Ecos Seus muitos aliados Passaram a agir Naruto! Tudo por ele Enquanto ele continua lutando Este mundo Não tem mais sentido A estátua quedou aqui Não me diga Que ele está pronto para começar Agora É a hora do caos Os rugidos da terra se abrindo São os sons que anunciam o fim Enquanto essa batalha para salvar O mundo ninja Entra em sua fase final Assim O conflito derradeiro Começa O mundo não precisa mais de esperança De um futuro ou de heróis famosos Quando essa realidade acabar Restará apenas um sonho único Que nunca vai ter fim Eu Eu tive um pai Uma mãe E o sábio tarado As crianças se espelham nos heróis Então vou continuar em frente Sem perder o meu caminho Vou me tornar o melhor Hokage Que já existiu Esse é o meu sonho Seu idiota Então galera Aqui é a parte que nós vamos começar Aquela ação aí Me acompanha aí Valeu Vou arrancar a sua máscara A custa o que custar Eu vou destruir aquela estátua imensa E tudo vai estar acabado Acha mesmo que vai ser o simples assim? A falta de essa cara é de dor Vamos juntos Kurama O que quer dizer? Se você é meio tão melhor do que a gente Tire essa máscara e mostre o que a suça Ele é muito fofo O que vamos fazer, Kabashi? Tem uma coisa que não sai da minha cabeça O que é? Isso é só uma hipótese Mas o Jutsu dele Pode ser o mesmo que o meu Kamui O quê? Se a minha hipótese estiver correta E estivermos usando o mesmo Jutsu Então os nossos olhos devem ser iguais O que significa Que a dimensão do espaço-tempo que aparece Também deve ser a mesma Se eu puder usar isso para nossa vantagem E em breve Vou levar vocês a um sonho infinito Antes que percebam o que os atingiu A gente vai dormir quando der vontade E vamos sonhar o quanto quisermos Olha só Não precisa da sua ajuda para conseguir dormir Se o meu palpite estiver certo Então quem está por trás da máscara é O que se esconde por trás dessa máscara? Será possível? Espada, relâmpago Preciso empurralar ele Preciso empurralar ele Sonho Agora! Fora! Certo Hamui! Peguei você! Um clone das sombras? Chegou no limite, Kakashi? Vai! Pumbo da besta de caudas! É tarde demais Estão perdendo tempo O que? Impossível! Não tem escapatória, Tobi! Entendi Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer Foi Akamui Maldito Kakashi Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão Acabou Quem é você? Quem é você? Então Você é O abido O abido O abido Bom galera Vocês poderão acompanhar Nessa é uma parte da história pequena Na parte do Naruto Né? Na parte que ele descobriu O Tobe Né? Que é o Tobe Na verdade é o Obito Amigo antigo Amigo de Kakashi Bom gente Por hoje eu vou trazer esse vídeo aí Né? Dessa parte da história A cada dia Vou lançar um Um vídeo da parte da história A continuação Se vocês tiverem alguma opinião Algum comentário Se eu quiser algum tipo de tutorial Alguma coisa Coloque nos comentários abaixo Ok? Se surgiu alguma dúvida Alguma coisa Apenas Comente no comentário Valeu Peço que se inscrevam no canal E ativem as notificações E se puder Compartilhem o máximo possível Valeu Até isso E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau, tchau.